Você se apresente sobre a sua experiência profissional, mas ele vai conversar com a gente sobre a biomecânica dos membros superiores. O que a gente precisa entender, o que é interessante entender do ponto de vista da biomecânica para desenvolver uma prótese ou uma óptese que seja funcional. Aqui são três conhecimentos, tem o conhecimento da engenharia para fazer a prótese ou óptese, tem o conhecimento da reabilitação, mas isso envolve um ponto de conhecimento que é mais profundo, como é que funciona o membro superior. E quando a gente pensa em fazer uma prótese e óptese, a gente está pensando em um membro superior com alguma patologia. Então, como é que é o funcionamento do membro superior saudável e patológico? É isso que a gente vai conversar hoje à tarde. Pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente aqui. Me chamo Wagner, sou fisioterapeuta formado desde 2003 pela Universidade do Lado do Paraíba. Tenho especialização em fisioterapia aplicada em ortopedia e trauma pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em engenharia biomédica também pela Universidade do Lado do Paraíba. A minha experiência profissional, trabalho clinicamente com a parte de trauma com ortopedia. Trabalhei, por algum tempo, na ambulatória de trauma, na nossa Santa Casa de Pina Maregava. A gente observava muito, pacientes com ori-traumatizados, que vinham apresentar a perda do segmento. Então, vinha apresentando computações traumáticas. Hoje, eu trabalho aqui no Centro Reviva, na clínica, na frente da IDF. Continuo trabalhando com essa parte. Trabalhei bastante tempo na parte de biomecânica de movimento humano no laboratório de biomecânica da Unvab, com um aluno de iniciação científica. Depois, tive o prazer de coordenar esse laboratório durante um período de tempo. Então, a minha experiência na parte da biomecânica, ela está voltada a a gente tentar entender o que acontece, ou qual a necessidade de um paciente que vai receber uma prótese. Ok? Vou passar para o próximo. Vou fazer uma profissãozinha breve para os temas, que vocês acham que vocês já estão familiarizados. Bom, nós vamos falar de prótese, não tem como falar de prótese e a gente entender o que é uma computação. A computação é a função de uma extremidade no corpo mediante cirurgia ou acidente. Ok? Quanto a pessoa retira cirurgicamente? No caso de um paciente diabético, por exemplo, que foi cortar uma unha, ocorreu um processo cético ali, infeccionou, ele não tomou os devidos cuidados, que gerou uma sete de semia, era uma infecção generalizada, e aí o paciente precisou de uma cirurgia para fazer a retirada do segmento. A prevalência é maior de membros inferiores, porque superiores, mas existem relatos na literatura dessa sequência de eventos que eu falei para vocês e que é acontecendo também pelas membros superiores. Membros superiores geralmente estão associados com o quê? Acidente, trauma, ok? Ou má formações, tudo bem? Aqui está, né, um maquinho aqui nos guias de amputação, aqui no inferior e aqui no superior. Está aqui para cá, ó, transcartal, o livro de acometimento, desarticulação do cunho, desarticulação do cotovelo, aqui em cima, a transradial, aqui embaixo, a transumeral, que isso mede de umbra, e a desarticulação do mundo, ok? Vem aqui, corta e faz a desarticulação do segmento, perdão. Bom, beleza. O que a gente precisa pensar aqui? Cada segmento desse amputado, ele vai gerar para a gente o quê? Um cotro. Tudo bem? Eu preciso pensar o seguinte, a partir desse outro, eu tenho que pensar como protetizar o paciente, porque ele vai perder o segmento, ele vai perder a movimentação, certo? E uma vez que ele perder o segmento e perder a movimentação, tudo aquilo que você usar, né, no sentido de protetização, vai servir para restabelecer, né, a função aderir de alguma maneira. 100% dá para a gente conseguir? É difícil, tudo bem? E esse é um dos fatores que levam, às vezes, a pessoa não protetizar da forma adequada. Ele vê que ele não consegue fazer, e às vezes é mais fácil ele se adaptar com o outro lado da equilitação do que ele tentar utilizar e fazer um treinamento adequado de reeducação pela prótese, ok? Então, a gente sabe que um dos principais problemas da sociedade moderna, né, é a integração de pessoas com algum tipo de deficiência nas tarefas do cotidiano. Muitas vezes, até para a gente, é complicado a realização de trabalhos funcionais. Imagina uma pessoa que não tem o segmento. Imagina a pessoa que não tem o segmento e ganhou uma prótese, né? A quantidade de informação sensorial que essa pessoa perdeu e que ela vai ter que readquirir com o que sobrou, né, é um prejuízo muito grande, tudo bem? Mas, tá aí, né, nós temos vários sistemas de protetização aí na qualidade, né, alguns de baixo custo, outros de alto custo, né, mas, de um modo geral, a prótese é um componente artificial com por finalidade de super necessidade e funções do indivíduo separado, como computação, trauma, ou deficiências físicas de nascença. Então, como é que a gente vai pegar essa pessoa que ou nasceu de uma matrimação ou não vai sofrer um trauma? Como é que a gente vai fazer? Vamos protetizar. Legal. Quais características a gente resolveu para observar esse elemento de substituição, né, nessa prótese? Será que ele é muito pesado? Será que o que sobrou, o membro residual, esse corpo, ele vai conseguir fazer o movimento, ele vai conseguir sustentar o peso da prótese? Né? Como é que eu vou pensar no encaixe? Tem que pensar no encaixe, o acoplamento do membro residual com o encaixe da prótese. E depois, o que foi perdido? Qual o prejuízo que o paciente teve? Ok? Foi mais baixo, foi mais gestal, foi mais personal, número de estruturas que ele perdeu. Tá? Tem uma coisa que o pessoal geralmente não considera, mas quando o paciente, ele perde um segmento, ele usa uma prótese, os nossos músculos, eles trabalham ali, pra fazer o movimento pra gente, obviamente, estabilizá-lo nos segmentos durante determinados movimentos, tudo isso em conjunto, mas eles também atenuam o fator de sobrecarga. Eles reduzem o fator de sobrecarga resultante no segmento articular. Se eu tenho um membro artificial, eu perco esse fator de sobrecarga e acabo sobrecarregando outras estruturas. Ok? Então, eu tenho que pensar, existe um contexto muito grande, uma dimensão muito grande, pra pensar em como vou protetizar essa pessoa. Porque se depois ela vê que é muito mais difícil, gente, é a perência. O paciente vai ficar protetizado ali, gasta-se muito dinheiro com prótese, a gente observa muito isso em nível inferior. Gasta o paciente ficando ansioso pra adquirir uma prótese, ele não faz o preparo pré, ele recebe a prótese ainda muito precocemente, coloca uma ou duas vezes, percebe que o cadecou, retira e fica na onda dor. problema superior, eu acredito que ainda seja um pouco pior. Porque tudo que ele quer é poder fazer o quê? Movimentação de prevenção. Tudo que ele quer é poder chegar a um objeto e segurar esse objeto. E muitas vezes, formar o que não permite. Ou é mais difícil do que ele esperava. Tudo bem? Então, é isso que o paciente quer. O paciente protetizado, ele quer o quê? A função. Dependente do nível que ele sofreu a mutação. Então, ele quer pegar uma garrafa, uma refrigerante, aí funções mais específicas, tudo bem? Aí é um trabalho, né? É chegar nesse ponto aí e pensa que a gente transpira bastante, tá? E segurar com precisão essa balinha e conseguir, junto com a outra mão, abrir uma balinha. Segurar uma moedinha com essa precisão te realiza várias coisas que a gente nem percebe, né, pessoal? Por exemplo, você pegar um copo desse aqui, ó. Simplesmente segurar um copinho plástico. Como é que o corpo sabe a quantidade de força que ele precisa executar para não pegar esse copinho sensível aqui, ó, e apertar tudo e quebrar ele? Né? Se eu segurar o copo vazio, eu seguro ele aqui e um momento quebrou. eu não tô apertando demais e também não tô apertando de menos. Se eu colocar o peso, se eu colocar volume, se eu seguir o quinto nesse copo, eu continuo segurando ele com a mesma precisão. Eu não vou precisar programar nada, porque o sistema ainda vai se programar automaticamente, vai criar um mecanismo de adaptação automática. Eu coloquei volume ou não perder o peso, ele vem aqui, segura e retira, que faz a função pra mim. Quando os movimentos não foram realizados, né, pra não simplizar o motor como esse, pegar esse copo e trazer próximo da minha boca pra tomar um café. Quando o paciente coloca o artificial, né, eu costumo dizer assim, a pessoa que já nasceu assim, no mênico, às vezes até mais fácil do que a pessoa que perdeu ter uma optação traumática, porque ele sabe o que é aquilo. Ele utilizava aquilo. A pessoa que nasceu sem, ela tem o outro lado, mas ela nunca experimentou ter essas diversas experiências, né. A mão, a mão superior, assim como o restante do corpo, mas eu digo assim, a mão como órgão, efetor do movimento, é maravilhoso. Porque a gente consegue combinar movimentações finas, movimento pequeno, pegar uma agulha, pegar uma linha bem fininha e passar uma linha no buraquinho de uma agulha. Eu também posso usar isso aqui para quebrar, posso usar isso aqui para destruir, eu posso usar isso aqui para fazer força, para puxar o peso do meu corpo, tudo bem? Então, como que a gente vai poder chegar mais próximo disso? Como que eu posso devolver algo para a pessoa, deixar ela mais próxima do normal? Tudo bem? Bom, eu gosto sempre quando eu vou falar de mecânica tentar definir, porque os dois termos são muito parecidos, às vezes eles se confundem entre si, tudo bem? A gente precisa definir basicamente o que é biomecânica e o que é sinergia hoje, porque os dois vão estar juntos com a gente neste momento, tudo bem? A biomecânica, ela deriva da bioengenharia, então ela é uma disciplina derivada da bioengenharia. Quando eu penso em biomecânica, eu penso em análises cinemáticas cinemáticas e cinéticas. Ok? Todo mundo que está aqui atendido tem um conhecimento às vezes até maior que o meu. A cinemática, ela se preocupa em analisar o movimento, mas ela não se preocupa com as forças que estão relacionadas ao movimento. Então, nós vamos pensar em variacionais de posicionamento, velocidade, aceleração, pode ser linear, pode ser circular. nosso corpo a preocupação geralmente é a cinemática angular. Nós somos um sistema de alavanca único, ok? A preocupação maior é a cinemática angular. Na outra perna, eu tenho o que? A cinética. Aí eu estou me preocupando com a força. Aí eu estou analisando o movimento e me preocupo com as forças. Um exemplo desse copinho de água aqui. Ok? Pode também ser linear, retilíneo, escreveu para ver quais aí retilíneo, corvilíneo e angular, que é o nosso caso. O nosso músculo ou os nossos músculos eles geram efeitos rotacionais sobre a nossa alavanca. Isso a gente gera de torca. Então, eu preciso muscular o torque articular do sistema de alavanca humano. Ele é um pouco mais complexo para o início do que a gente precisa pensar que o torque gerado por um músculo agonista é dependente dos processos inibitórios que acontecem com o antagonista. Então, a gente costuma dizer que o torque articular pode ser um resultante. Tem que pensar na ação do agonista tem que pensar na ação do antagonista. Para eu dobrar meu cotovelo, o bíceis e o grupo dos extensores precisam querer dobrar o cotovelo e o grupo dos extensores precisam permitir que isso aconteça. Tá? A Sinesiologia, ela deriva da anatomia. É uma disciplina derivada da anatomia. Sinesiologia e preocupação é o quê? Anatomia funcional. Então, a gente precisa pensar nessas duas grandes disciplinas quando eu vou trabalhar com o paciente, quando eu vou protetizar esse paciente. Tudo bem? Tudo que é feito em termos de compensar o peso da prótese, essa sobrecarga na prótese do membro residual do corpo, como o paciente vai realizar o movimento, o gasto de energia, a sobrecarga que é imposta ao aparelho do corpo, do corpo, as variações que ele pode apresentar, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, o ponto da testa sobrecarga, tudo isso eu preciso pensar aqui. Agora, a característica funcional do movimento, sem dúvida nenhuma, eu tenho que pensar aqui, mas eu tenho que nas tesiologias. Bem? Então, eu vou tentar focar um pouco nessa questão da anatomia funcional. Tudo bem? Para a gente entender, pensar o que a gente pode usar para confeccionar uma prótese não entender os pontos de dificuldade maior. Certo? Vamos lá. Então, a palavra-chave aqui é movimento. Dependente se nós estamos lidando com os tesiologios do mecânico, a palavra-chave é movimento aqui para a gente. Bom, o conceito aqui, cada articulação do corpo humano apresenta uma gama de movimentos que juntos determinam a função dos membros superiores. Eu posso, por exemplo, colocar essa imagem para vocês, olhando lá para o meu ombro, tudo bem? e falar para vocês assim, bom, aqui está sendo realizado um conjunto de movimentos. Eu tenho que pensar no plano, plano do movimento, plano frontal, a vista anterior, o paciente está realizando ali, ou a alcinha está realizando ali, movimentos ao redor do eixo anterior que são permitidos nesse plano. Então, está realizando um movimento de abdução e adução. Tudo bem? Depois, eu posso fazer outra análise, colocar mais duas imagens, eu modifiquei o plano de movimento, agora nós estamos no plano sagital, estou olhando o perfil dessa pessoa e eu estou vendo o ombro fazer um movimento para frente e para trás, que a gente chama de flexão e extensão, movimento que acontece ao redor do eixo lateral. Posso pensar também que existem movimentos rotacionais, então eu tenho ali um terceiro plano, plano transversal, e aí o paciente pode realizar ainda na articulação do ombro, movimentos de rotação interna e movimentos de rotação externa. Ok? Beleza. Isso é a gente simplificar o processo. Quando a gente pensa em função, todo mundo aqui está trabalhando ao mesmo tempo. Tudo bem? Bom, as características aqui das articulações, né? O ombro superior. Então, o ombro, ele começa aqui, ó. A cintura estatular vai começar aqui em cima. Mas são as articulações que formam a cintura estatular. Eu tenho a articulação formada pela clavícula externa, externa clavicular, entre o acromo e a clavícula, a clavicular, entre a cavidade glenoide, que é a cabeça umeral, a doide umeral. Eu tenho mais duas articulações aí funcionais, né? Eu tenho, elas não são articulações diartilodiais, como essas aqui, tudo bem? Mas ocorrem um deslizamento bem importante que afeta a função dos segmentos como um todo. Então, eu fico lá atrás a estatua torácica e eu tenho abaixo o músculo deutóide assurível do índio. Tudo bem? Quando eu desço aqui para o cotovelo, eu continuo aqui. Todo esse sistema aqui, ó, é um sistema diartilodial, uma articulação com articulações do tipo sinovial, ok? O que vai caracterizar uma articulação sinovial? O tecido de revestimento, que é esse aqui, que está meio azuladinho aqui, né? A gente chama de cartilagem subcombral de reslizamento. O envoltório capsular, fibroso, para unir todas as estruturas. Reforça os ligamentares que ficam ao redor. Uma membrana que produz um líquido. Cada vez que a gente movimenta e segmenta, essa membrana é estirada e produz um líquido, chamado líquido sinovial, ok? Todos esses segmentos, daqui de cima até aqui embaixo, a última articulação interfalangeana possui todas essas características. Tudo bem? Ou seja, isso aqui foi projetado para realizar o movimento. Toda vez que a gente impede o movimento nesse complexo, em qualquer um desses complexos articulares aqui, a gente tem prejuízo para todo o sistema como um todo. A articulação subcombral, fica mais fraca, a cápsula fica recetada e mais aderida, a membrana fica hipofuncional, produz menos líquido, o líquido que fica dentro, represado, fica mais riscoso, tudo bem? Todos esses são fatores que dificultam o movimento. Tendão, as fibras ficam retraídas, o músculo fica mais fraco, ok? Aqui na minha articulação no cotovelo, eu tenho o número cristal, certamente, eu tenho o rádio que é uma unha, ok? Eu tenho também o antebraço que a gente coloca aqui, né, a minha importância institucional do antebraço, então, eu tenho aqui, ó, a rádio marco-osinal e a rádio marco-escal, que determinam movimentos para a gente de prolação e subinação. chegou aqui no cunho, né, eu tenho o rádio marco-escal com a primeira fileira do carpo e a primeira fileira dos ossos do carpo com a segunda fileira dos ossos do carpo. Então, aí eu tenho esse conjunto de movimentos aqui que estão acontecendo, né, os desvios, o nar radial, flexão e extensão do meu cunho. E depois, né, o órgão efetor. Percebe que se a gente for parar para pensar do ponto de vista funcional, tudo que está acontecendo no cotoneiro, antebraço, cunho e a mão é para facilitar o trabalho de quem? Da própria mão e dos nossos dedos. Então, se a gente parar para pensar bem rapidamente, a gente vai ver assim, ah, eu quero pegar minha ponteira. O meu corpo incentivamente já calculou a distância que o meu braço tem que se movimentar. Eu não vou nem ir demais e vou empurrar isso aqui, eu não vou nem me aproximar demais e também não vou me afastar muito. Primeiro, porque eu não vou conseguir fazer. Segundo, que também intuitivamente o corpo sabe quanto maior a gente é distante do objeto para segurar, mais força o músculo vai precisar gerar. Só pega o torta resultante. Tudo bem? Então, basicamente, você ter um objeto para se fechar, o seu corpo já sabe mais ou menos a distância que você tem que ficar para movimentar seu ombro, para estender seu cotovelo, para pronar seu antepraço, para freteir, deixar seus dedos em semiflexão para facilitar o acupulamento. Peguei o que eu quero e eu trago para próximo de mim. Percebe que a gente não fica assim, eu poderia ficar assim, bem todo com o meu braço mas a gente não faz isso. Um gasto de energia seria muito maior. Então, uma vez que eu peguei o objeto, o que eu faço? Deixo o meu braço próximo do meu corpo. Só vou fazer quando eu tenho necessidade, mas eu vou trazer de volta. Tudo bem? Então, tudo o que eu tenho acontecendo aqui nessas articulações acontece em função do meu órgão efetor. Ok? Bom, essa imagem aqui caracteriza muito bem e agora a gente está pensando articulação por articulação. Ela caracteriza muito bem isso que a gente acabou de falar aqui. Isso aqui é chamado de ponto de circundução e relatado pelo capante. O ponto de circundução implica no quê? Se a gente for analisar planilho, eixo, jeito que eu coloquei ali na frente, nas lâminas anteriores, isso aqui é mais funcional. Ok? O conjunto de movimentos, agora se eu pensar no pulo de circundução, se eu colocar aqui toda a possibilidade de movimento e começar a combinar, olha onde que eu posso colocar minha mão no espaço. Até aqui atrás. Tudo bem? Isso sim é funcional. Então, o fato dessa articulação apresentar, ela é silovial, mas ela é uma articulação esferoidal. Bem, a cápsula articular dela não é como as outras. A cápsula articular dela tem uma forma que é chamada de resistência abstract. Então, ela tem o quê? É um grande paradoxo essa articulação, é bacana de a gente estudar, porque ao mesmo tempo que eu tenho capacidade anatômica e estrutural que permite que essa articulação faça tudo isso de movimento, eu tenho elementos de estabilização que a gente toma ao redor para evitar que aconteça algum acidente como, por exemplo, o ombro cair. Tudo bem? Outra questão que é importante, às vezes a gente olha no ombro e imagina ele posicionado no plano frontal, essa escápula ali retinha no plano frontal. Na verdade, a escápula, ela apresenta um plano próprio para justamente facilitar o trabalho de mobilidade do ombro. Então, a escápula não está posicionada assim no plano frontal. Ela está posicionada no plano oblíquo, ela não está posicionada nem no plano sagital, nem no plano frontal. Então, ela está no plano próprio, no plano escápular, aproximadamente 40, 45 graus. Isso vai deixar seu ombro ligeiramente oblíquo nesse sentido. Se eu pegasse e deixasse ele retinho no plano frontal, eu ia ter prejuízo no movimento, principalmente quando eu tivesse que cruzar o eixo sérgio tal. Se tivesse que cruzar ele não ia conseguir, ia me travar, na metade do meio, ia me travar mais ou menos. Eu não ia nem cruzar meu braço porque eu não ia cruzar. Ok? Aqui a amplitude de movimento desse complexo. Então, a gente observa a abdução de 0,5, 80 graus. Ok? A gente tem que entender que até aproximadamente 60 graus eu tenho muito movimento acontecendo na minha lateral, a partir disso a minha escápula começa a entrar. Tudo bem? Geralmente, antes ela já entra e isso se estende até o finalzinho do movimento de abdução. Isso que a gente fala, né? A gente tem que escapular numeral, essa relação de 2 para 1. Cada 2 graus já me ocorre. Cada numeral vai ter 1 grau acontecendo na escápula torácica. Complementação super importante da escápula porque ela vai reorientar a cabeça numeral no espaço. Ela reposiciona. e isso aumenta, né? Qual a função de estar acontecendo? Aumentar o posicionamento para alcançar coisas mais no alto. Ok? No finalzinho do movimento eu tenho participação da minha coluna então é uma discreta inclinação da minha coluna aqui. É compensatória mas ela existe, né? Tudo, pensem sempre assim, tudo no sentido de aumentar a amplitude de movimento e você levar a sua mão para alcançar lugares onde você não conseguiria. Funcionalmente para ter função eu preciso do que? Pelo menos 90 graus aqui. Então você quer pensar em função do ombro pelo menos 90 graus pelo menos tem que chegar até aqui, ok? Movimento de adução adução pura não consegue porque ela não cruza o meu corpo que me anexe na média que impede cruzar a vista de 90 anos então sempre foi pensar em adução esse movimento que cruza a vista digital e geral tem que pensar em combinação com o movimento de flexão e combinação com o movimento de extensão geralmente com a função a gente pensa mais aqui flexionada a 90 graus com a adução horizontal flexão de 0 a 150 é os movimentos de projeção lateral e anterior sempre em maior amplitude embora a gente saiba que vai acontecer mais aqui respeitando o plano da espátula extensão de 0 a 55 graus rotação lateral de 0 a 90 e rotação medial se chegar até aqui 0 a 70 algumas pessoas se tiver uma propriedade abdominal avantajada 0 a 50 para o produto no meio do caminho mas quando a gente observa algumas literaturas de 0 a 120 quer dizer que chegou mais ou menos até aqui você está considerando isso daqui ok beleza o que geralmente tem que ter então uma prótese de um movimento superior quando ocorre a desarticulação desse segmento aqui o que a gente precisa pensar precisa favorecer o trabalho de quem está sempre assim pode ser que você não vai encontrar uma prótese que vai fazer essa movimentação para você é o que você quer é bem difícil geralmente o movimento se ela for bioelétrica o movimento vai estar acontecendo aonde ou o outro lado ali que o cara faz o movimento tem senhor no cabo que aí solicita a movimentação ou ele pode ter interligado na própria musculatura resídua geralmente o peitoral é muito usado ok para fazer isso daí mas se for só aqui assim por exemplo uma estética uma híbrida a tendência favorecer o trabalho de quem o tovelo ou o irmão então às vezes é só favorecer mexe aqui traga articula em um ou dois pontos e aí a mão vai movimentar a pessoa movimenta o ombro aqui tensiona o cabo mamada mão fecha ok bom complexo articulado cotovelo cotovelo vai apresentar o que? um grau de liberdade no plano sagital o que se destaca aqui é que o nosso cotovelo não é reto então não é ideal que se projete nada que fique retão a não ser que você consiga fazer o que? essa cronação aqui para deixar o mundo em uma posição mais funcional do contrário se ele tiver que ficar subfinado deixar reto aqui implica em perder esse ângulo de carregamento de 15 graus que é importante que a pessoa queira segurar alguma coisa para afastar o seu segmento do seu corpo você não fica batendo a pele na sacola por exemplo para deixar o movimento mais funcional e a forma como a nossa própria que é essa região aqui do número de sal e o capítulo são projetados esse ângulo aqui que é formado aproximadamente 15 graus em relação ao elétron à medida que eu for flexionando o cotovelo percebe o ângulo de carregar ele diminui e eu consigo aproximar minha mão ficar retinho tudo bem? essa angulação aqui é feita justamente para isso quando em extensão para segurar ou afastar do meu corpo quando em flexão que é o que eu preciso para ter aproximação ele vem próximo do meu corpo então está lá flexão de 0 a 145 graus aproximadamente extensão de 0 pode ser tolerada até o ângulo negativo posterior a menos 5 graus tudo bem? isso é característica de algumas raças por exemplo o oriental tem uma tendência a apresentar a extensão a flóssola do elétron um pouquinho mais aprofundada o que vai diminuir o impacto do elétron na sua flóssola então ao invés dele zerar a extensão ocorre uma permissividade de menos 5 graus tudo bem? o que se espera que uma prótese de cotovelo vá fazer por nós? vá fazer pela pessoa ocultada né? espera-se que ela consiga auxiliar nas funções do que vem abaixo dela qual que é a função? a função do cotovelo basicamente estender então meu ombro leva o cotovelo ele estende e dobra então ele pega o objeto que você quer alcançar e ele aproxima da onde você quer quer pentear o cabelo? eu vou logo quer se alimentar? tudo bem? tanto que se a gente for observar se a gente fizer uma pequena correlação com o que acontece com o paciente neurológico paciente que teve por exemplo um AVL que apresentou comprometimento em metade do corpo uma hiparesia quando os neurônios começam a se reorganizar de que forma que eles se reorganizam? o movimento quando ele volta para a pessoa ele vai voltar de que jeito geralmente? essa tentativa de se reorganizar não consegue fazer tão bem feito obviamente por conta da característica da célula é a característica da lesão mas percebe que quando retorna a parte do movimento o membro superior ele fica de que jeito? próximo do corpo meu ovo próximo do corpo cotovelo dobrado né? pronado tendendo a pronação os dedos ó dobrados tudo dobrado e o polegar em oponência aqui fechadinho às vezes fica até assim e o punho inflexão então quando ele fica muito inflexão a gente percebe que até supina mais então a gente tem que pensar fazendo uma relação mas a gente precisa pensar nisso qual é a função do cotovelo? o ombro ele vai levar o segmento para onde ele quer ó de grande cotovelo que é um lado de liberdade que serve para que? eu alcanço o objeto o ombro eu posiciono o cotovelo alcança leva a mão onde eu quero e traz para a próxima para a execução de função tudo bem? antebraço antebraço geralmente se pegar os números de mecânica de sinesiologia todos eles vão separar as funções do antebraço bem? então se a gente for pensar o antebraço com função básica que é o que? pronação e supinação é o ajuste de filme se o cotovelo ele vai lá e estende e dobra o antebraço ele faz o ajuste fino durante esses movimentos de que jeito se fosse um erro de um corpo rígido e a minha mão ficasse assim em supinação só para dobrar e estender e dobrar como é que eu ia alcançar o objeto aqui olha o trabalho que eu ia ter que ter então o ajuste fino que acontece no cotovelo é mediado para a movimentação do antebraço como eu vou pegar o objeto ali eu não consigo pegar ele por aqui o que eu faço? eu venho aqui pronto estiquei pronei segurei trago para mim qual a melhor posição para colocar um alimento na boca? é essa? pronto ele faz o ajuste se ele for só fixo na posição neutra que é o que você estabelece muitas vezes com posição funcional posição neutra do antebraço nem pronado nem subinado existe uma certa dificuldade eu vou compensar como? sempre com a parte mais superior aí você vai observar as vezes a pessoa fazendo isso aqui com o ombro só ela tem que elevar o ombro gastar mais energia para fazer esse processo sendo que ela poderia simplesmente só pronar deixar o ombro quietinho ok? então o antebraço é uma estrutura a parte eu já tenho o que acontece aqui rádio na ar fronte sinal e rádio na ar distal certo? geralmente o que acontece é o movimento de pivô aqui o rádio ele vai rolar sobre a unha então ele inverte aqui se a gente for analisar o meu rádio do movimento de pronação enquanto o pronar aqui ele gira em torno do eixo e ele leva a unha para o outro lado ele cruza a articulação ok? mesma coisa perfe vem aqui transradial sobrou esse ponto aqui e o que sobrou para mim de movimento? sobrou tudo que eu tiver que conser em termos de ajuste de prós e é o que está dali para cima então tem que ter cheiro de flexão de cotovelo infelizmente eu vou perder o ajuste fino de posicionamento da minha mão ok? vai lá você pode criar algo mais estético algo mais funcional ok? algo que pelo menos vai fazer o que? isso aqui essa movimentação simples aqui já resolve o problema tudo bem? eu vou apresentar tudo o que a gente pode fazer em termos de movimento mas no fundo no fundo no final você vai conseguir fazer o que? é isso aqui certo? punho punho é aqui tem que pensar o que acontece entre o rádio principalmente o rádio e a primeira ferieira do cárto e o movimento residual na segunda o punho a grande função do punho é gerar o que? estabilidade para os trabalhos que serão realizados para o rádio certo? complexo articular do punho flexão de 0,85 graus extensão de 0,75 graus o desvio na área de 0,40 e geralmente aí não é um consenso mas espera-se que você tenha geralmente uma relação aí para cada 20 de desvio radial eu tenho o dobro de desvio na área sempre uma proporção quando o paciente apresenta 15 de desvio radial você vai observar na avaliação que ele vai apresentar 30 de desvio na área sempre dobro ok? a gente perceber aqui a gente já começa a observar o efeito do que vai acontecer lá na frente então aqui eu tenho um número mais oblíquo no primeiro e no quinto percebe que a sua mão é uma quadradinha o primeiro e o quinto dedo eles são mais oblíquos por conta do posicionamento desse ossinho aqui trapézio aí eu tenho o trapezoide tratado e o amato aqui moção do amato quando vai se articular com o primeiro metacarpo e o quinto metacarpo ele deixa a mão com essa característica o segundo terceiro quarto mais retinho e o primeiro e o quinto dedo da mão mais oblíquo tudo isso para facilitar o trabalho de preensão ok? principalmente o movimento de oponência do polegar que a gente já vai ver o que a gente espera novamente né? substituir esse sistema substituir esse sistema eu vou ter basicamente ou um bloco rígido para facilitar a minha mão fazer isso ou então eu vou ter um sistema aqui embaixo né? ou superior para girar e poder fazer a movimentação que eu preciso mas geralmente é rígido né? só vou mexer aqui ó eu vou perder o credito de estabilidade certo? a nossa mão né? o que a gente entende final da segunda fileira e os ossos do metacárpico ok? então basicamente se a gente for analisar nossa mão do ponto de vista funcional independente da geometria do objeto né? se ele é redondo se ele é quadrado se ele é lindo percebe que a mão vai acoplar direitinho ela faz um bom acoplamento e facilita o trabalho dos dedos então independente do formato do objeto independente do tamanho do objeto tudo bem? se eu precisar segurar a minha mão vai ser acoplada então a mão ela é extremamente versátil nesse sentido é um eu acho que é assim quando você vai escutar um pouquinho o mão você vê que é um é uma estrutura fantástica maravilhosa porque eu fico o que ela consegue fazer pra gente é que você consegue observar na verdade quanto a sua mão trabalha por você quando você não tem ela então quando você observa o processo de protezização de uma pessoa o trabalho que dá pra ele fazer essa modificação aí você observa que é maravilhoso a sua mão pra você coisas que ela está fazendo você não está nem percebendo ok? novamente o que que se espera? uma substituição parcial agora a mão vai fazer o que? eu preciso de mobilidade como ela é muito móvel ela ajusta ela faz o ajuste do dedo poder acoplar e segurar o objeto independente do tamanho independente do formato agora eu preciso ter o que? mobilidade né? percebe que ela não é reta a mão nunca é reta ela forma assim o que? um cone né? um meio cone ela é fechadinha certo? então se eu perdi isso basicamente eu vou perder essa mobilidade e vou ter uma dificuldade na hora de fazer o ajuste certo? o ajuste vai ficar onde? então obviamente eu vou ter um ponto mais fixo rígido e o ajuste ele é aqui ó tudo bem? e aí os dedos pessoal né? pra falar dos dedos a gente vai começar a pensar aqui ó metacarfalangiana e interfalangiana proximal distal do secrínico ao quinto e interfalangiana proximal do primeiro eu tenho uma gama de musculatura intrínse que está absurda né? se a gente for comentar por exemplo ó eu tenho a musculatura né? interóxias palmares que fazem a aproximação dos meus dedos pra facilitar o trabalho de prensão interóxias dorsais pra aumentar o alcance dos meus dedos entendendo o que eu quero atingir ok? eu tenho músculos que vão fazer a flexão só aqui ó da metacarfalangiana pra eu poder segurar alto pra fazer uma pinça mais fina opa a opa ponta a ponta ok? os umbricais eu tenho músculos né? que fazem só a flexão da interfalangiana principal só da interfalangiana distal os flexores superficiais e profundos dos dedos ok? eu tenho músculos agora só do polegar pensem nisso olha a quantidade de ferramental pra isso aqui trabalhar só do polegar a gente vai ter um adutor curto longo um adutor longo um adutor curto um flexor longo um flexor curto um extensor longo e eu ainda vou ter o famoso o crème de la crème que é o abdutor abdutor não perdão pessoal enchei a boca falando o oponente do polegar que é o grande divisor de águas em termos de função né? o fato tem que se opor aos demais dedos da mão mostra pra mim que eu preciso pelo menos dois a três dedos né? pra ter todas as funções que esse aparelho maravilhoso aqui desempenho ok? então temos muitos músculos ao redor músculos pequenos que são responsáveis fora por fazer trabalhos muito delicados fora existe a possibilidade de fazer trabalhos extremamente brotescos ok? bom pra quase finalizando aqui tá pessoal gostaria de falar aqui em termos de função né? o que seria o ideal é a gente readquirir né? em termos de função só pra gente ter um conhecimento tipos de preensão trabalho os nossos dedos vão fazer em relação a nossa mão tá? eu tenho basicamente três tipos e depois vamos apresentar isso de classificações digitais palmares e centradas as bidigitais tá? ou digitais dois dedinhos polegar mais um preensão proposição subterminal que é essa daqui ó ponta a ponta preensão por oposição subterminal pode ser pouco a pouco ok? e agora trabalhos né? geralmente extremidade né? dedo as bidigitais elas são preensões mais o que? pra trabalhos mais finos uma mistéria fina preensão por oposição subterminal lateral né? que não é a ponta do polegar com a face lateral do primeiro dedo ok? expreensões pluridigitais vou pegar um lápis aí a gente tem a tridigital ok? tetradigital vou tentar achar uma figura mais bonita eu peguei a me catando aqui mesmo né? que é uma figurinha meio feia aqui segurando a rolinha ok? e penta digital segurando um objeto maior só considerando né gente nenhum momento desse tipo de preensão a gente está levando em consideração o apoio com a palma da mão tá pessoal? só a ponta do dedo aqui ou faz lateral dos dedos ou opa ou ponta certo? ou seja se você quer uma prática que desenvolva um trabalho mais fino geralmente você tem que fazer pelo menos o seu aqui ó ponta a ponta ou ponta a ponta certo? agora as preensões palmares olha lá preensão dígito palmar você vai pegar geralmente a parte proximal do que você considera como o dedo e a distalva o final da mão com o mesmo dedo ok? aqui a gente já observa o que? trabalhos de carregamento trabalho onde eu vou segurar vou fazer força certo? preensão palmar toda a mão isso aqui segurado dessa forma aqui ok? e aí é bom mais preensão palmar cilílio tem gente que gosta tem gente que gosta muito tem gente que pira aí preensão nesse fio que está fazendo né? olha aí então aqui nós temos a preensão palmar cilílio ok? isso é um copo isso é uma garrafa correto? aí já trabalhos de carregamento se a gente então for classificar a pensar na protetização é digitais trabalhos finos pelo menos duas pontinhas polegar mais ou menos trabalhos de carregamento que precisa de mais força que precisão as preensões palmares ok? e a preensão palmar esférica aqui bem? vou falar e o último a classificação a preensão centrada aí a gente mistura nas preensões centradas a gente combina um pouco do que é precisão e do que é carregamento geralmente você vai observar ali cortar uma garrafa utilizar a preensão para segurar o garrafo uma fá ou então para fazer algum ajuste ou usando uma ferramenta chave de fenda chave de fio você vai precisar de precisão e também vai precisar de força então as preensões centradas elas combinam esses dois elementos certo? separa digital então precisão palmar carregamento força e a preensão do tipo centrada ela faz essa combinação interessante ok? bom para fechar aqui pessoal os conceitos de biometrônia aplicada na reabilitação bem permitidos em desenvolvimento de dispositivos ortopédicos hipopédicos inteligentes ok? funcionais estéticos efetivamente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do deficiente físico que é o que a gente quer a gente quer proporcionar sempre o que a gente faz seja confeccionando a prótese ou seja reabilitando ensinando o paciente a usar aquilo a gente quer melhorar a qualidade de vida de um ser humano acho que é isso que a gente busca no nosso serviço ok? a biomecânica ela pode intervir em campos onde diretamente pensar o senhor alcançar hoje em dia está melhorando a condição tecnológica e quando se melhora a condição tecnológica a gente observa o que? a gente pode estar fazendo maravilhas com conceitos básicos conceitos elementares então a ideia hoje às vezes é pegar algo um pouco mais complexo deixar esse algo complexo mais simples né? então como pensar então essa prótese que a gente consiga baratear o preço dessa prótese consiga desenhar o modelo dessa prótese com base no desenho do segmento contralateral do paciente para respeitar mais a anatomia dessa pessoa né? não é isso que a gente busca e quem pode oferecer isso pra gente né? sem dúvida nenhuma é a biomecânica e as suas áreas né? as suas áreas correladas portanto o estudo e confecção de novas técnicas e equipamentos de medição e instrumentação e a disseminação de centros de pesquisas voltados para a biomecânica são de grande valida para o desenvolvimento de projetos na área da reabilitação a gente precisa saber onde que tem né? a gente sabe que é que nem nota de 100 né? a gente sabe que existe mas nunca viu né? então a gente precisa conhecer reconhecimento aonde está sendo produzido isso onde tem desenvolvimento dessa parte isso que é interessante a gente sabe que está tendo produção mas aonde está tendo essa produção onde que eu posso orientar meu paciente a estar buscando esse tipo de informação aí as vezes a gente fica de mãos atadas porque é um trabalho muito específico são os estudantes que eu tenho conhecimento é um lugar só quase que faz se tem mais lugares a divulgação não é tão bem feita então eu não sei se existe pra onde que eu vou mandar pra onde eu conheço só que muitas vezes a gente sabe que existem outros recursos que são mais acessíveis pro paciente e acaba restabelecendo melhor a função dele e a gente nem sabe onde que tem tá bem? Bom pessoal gostaria mais uma vez de agradecer a professora Maria Bizete pelo convite tá? gostaria de agradecer a presença de vocês aí domingo esse horário aí vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa mas vocês estão aqui ouvindo a gente certo? vocês são diferenciados por conta disso eu acredito ok? espero que eu tenha podido apresentar em alguma coisa certo? o meu e-mail pessoal está aqui tiver alguma dúvida quiser trocar alguma informação fique à vontade pode ir já cai direto no celular e o celular já tenta dar uma resposta ok? agradecer também ao Unifesco pelo espaço por permitir você que desenvolva esse maravilhoso trabalho tá pessoal? e eu esteve agradecendo a de uma vez já é pessoal boa tarde aplausos a de uma vez a de uma vez que eu tenho que eu tenho a de uma vez que eu tenho